Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Grilo Gamer E hoje trazendo pra vocês aí Automobilista 2 Vamos fazer o teste aí no Automobilista 2 Tá na fase beta ainda, mas o jogo já tá legalzinho E hoje nós vamos testar aí o estocão Estocar aí, quem não gosta do estocar Vamos testar ele aí em Goiânia, na pista de Goiânia Então acompanha aí com a gente, beleza galera? Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal Ative o sininho aí pra não perder nenhum conteúdo E aproveitando, deixa aquele like nervoso aí, não paga nada Beleza galera? Já voltamos na corrida E é isso aí galerinha, tamo aqui, já fizemos a melhor volta Eu cortei a qualificação pra não ficar um vídeo tão longo, né? Então nós já vai direto pra corrida, beleza galera? Então bora pra pista É isso aí galera, largamos Não largamos muito bem, já perdemos a primeira colocação Estamos tentando recuperar, opa Fui lá fora, dei uma escapadinha Vamos tentar aí chegar no primeiro de novo Tomar a primeira colocação de volta O circuito a gente colocou pra sete voltas O estocão aí, ele sai muito de traseira Então, o setup ali Eu só dei um tapinha na cambagem Coloquei um pouquinho mais de cambagem negativa Pra ele ter mais grip nas curvas E melhorar um pouquinho ali Pra sair menos de traseira Na hora que eu fosse fazer as curvas Um pouco mais em alta velocidade Tá muito bom já jogar Já com esse carro Em comparação ao automobilista 1 2 aqui Já tá bem legalzinho de jogar Não ainda Como tá no beta O multiplayer ainda não tá meio legal Pra fazer campeonato Pra correr ainda tem Tem alguns detalhinhos Pra dar uma melhorada Mas pra jogar aqui off Já tá legalzinho A física do jogo Tá daorinha Tem algumas coisas pra arrumar O gráfico do jogo aí Tá muito bonito Tá igual aí Se comparado aí O Project Cars 2 Porque esse jogo, né É a base do Project Cars 2 É a mesma engine, né A Razer usou a mesma engine Então só deu aquela Aquela melhorada no jogo, né Que o Project Cars 2 tinha muito bug Aí refez o automobilista Em cima do Project Cars 2 E falar pra vocês, hein Tô gostando Tô gostando Tá legal de jogar Tá bom Vamos ver se agora Se a gente consegue passar ele, galera Vamos tentar pegar o vácuo É, ainda não vai ser agora Não conseguimos pegar o vácuo Ainda tá um pouquinho longe Vamos ver Tem uma freada Vamos ver aqui Opa Conseguimos ali fazer legalzinho Um pouquinho melhor Saímos já perto dele Vai ser agora, hein Chegar mais próximo possível Já colamos Opa Quase demos uma escapada lá fora Na grama Se entra ali na grama Era rodar na certa É agora, hein Agora já tá bem mais colado Vamos ver ali na Se na reta A gente consegue passar ele Opa Demos um totózinho Na traseira É agora Vamos jogar por dentro Tá aí Lá da lá dos dois Uma segurada Opa Agora vai ter o bote, hein Vamos ver se vai Quase deu uma escapada Tá os dois lá da lado Opa Fui lá fora Espalhei muito ali E ele conseguiu Sair mais tracionado que eu Estamos na quarta volta Falta três voltas Faltam três voltas Pra nós conseguir pegar ele Vamos sair colado de novo, hein Galera Ver se eu vou conseguir pegar o vácuo Até o final da reta E conseguir jogar por dentro É isso aí Vamos lá Vou frear antes Ver se eu consigo passar por dentro dele Agora Agora é agora Já joguei por dentro Já foi Ele tá colado Deu uma escapadinha Ele vem do meu lado Os dois lado a lado Já tracionou um pouquinho melhor Vou dar uma segurada Pra não Ir os dois pra fora A disputa aqui Tá boa Tá boa Tchau Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Fui lá fora Vai ser na última volta Vou tentar o tudo ou nada Tchau 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 Sai colado de novo Vai ter que ser agora Na última volta Vou ligar aqui o vácuo Vou colar bem Agora vou jogar por dentro Frear antes Tá com menos velocidade Agora saiu mais forte Aí ó Agora vai dar certo Saí bem na frente dele Só Fazer essa curva agora Direitinho Que eu consigo ir embora Opa Quase dá uma escorregadinha Consertei E não conseguiu jogar Nem por dentro Nem por fora Opa Vou fechar aqui a porta Quase que ele consegue Me passar É isso aí galera Já estamos na última volta Essa nós leva Última curva É fazer certinho Pra vencer Tá aí Agora ele não pega mais não E é isso aí galera Vencemos Aqui em Goiânia Com a volta mais rápida De 1.26.8 É isso aí galera Isso aí foi nosso primeiro vídeo Do Automobilista 2 Categoria Stock Car Circuito de Goiânia Vou estar trazendo pra vocês Mais conteúdo aqui no canal Sobre Automobilista 2 Esse jogo que tá na fase beta Ainda não foi lançado 100% Mas quem já quer adquirir Já consegue lá na Steam E aí dá pra jogar ali Tranquilamente Igual eu joguei aqui Na categoria Stock Car Tem outras categorias Que eu vou estar trazendo Pra vocês aí no canal No próximo vídeo Vou estar trazendo pra vocês Aí as minhas configurações Tanto configurações gráficas Que eu uso no jogo Como a de volante ali Como que tá configurado O força feedback Tudo direitinho aí Trazer mais detalhes Dos menus do jogo Beleza galera Então quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Ative o sininho aí Pra não perder nenhum conteúdo E deixa aquele like nervoso aí Porque ajuda muito o canal Beleza? Falou! Fui! Até a próxima! Tamo junto! É nóis! Tchau! 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 Obrigado.